e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais dois itens limited aqui beleza pessoal quer ter a chance de estar ganhando Roblox aí no canal fácil galera deixa o like nesse vídeo comenta a palavra nick coloca seu nick do Roblox clique embaixo do vídeo entra no meu grupo do Roblox galera fazendo isso galera você vai estar concorrendo Roblox toda sexta-feira que aumentar sua chance comente mais vídeo de like mais vídeo porque são vídeos aleatório que eu vou estar escolhendo aí no canal Beleza agora se você quiser ganhar Roblox só assistindo assistiu ganhou se inscreve no canal da lei galera lá você assistir as live ganha ponto e troca por Roblox canal da lei descrição do vídeo também galera são dois itens limited esse chapéu 1500 cópias que da hora de coelho e esse cabelo aqui duas mil e quinhentas cópias eles não estão disponíveis ainda ele vai ficar disponível hoje tá aqui ó 4 horas da tarde tá vendo galera 4 horas da tarde vai ficar disponível aí os dois itens eu vou tá explicando aqui bem rapidinho como que funciona o jogo vamos lá então para o jogo galera aqui é o seguinte não está no jogo aqui e o jogo galera você vai começar aqui você não vai ter nenhum pet na hora né aí vai spawnar vai mandar você catar e equipar um pet que ele vai te dar um pet de graça aí você vai ter um pet aqui beleza e você vai vir aqui ó com seu pet aqui e vai estar colhendo essas frutas Beleza você precisa dessas frutas aqui para tá fazendo a missão para você tá ganhando um item aqui Qual que é a missão que eles pedem aqui a primeira missão que eles pede é comprar ovos envelhecer pets beleza ou chocar ovos sempre são essas missão tem um item aqui ainda disponível que esse aqui esse aqui é de envelhecer pets para adulto então um pouco difícil mas de comprar ovos aqui já acabou e a de chocar ovos quero os itens que anterior então essas são as missão que vem então é só você tá vindo aqui na máquina e tá comprando os ovos aqui beleza é isso que você tem que fazer aí para tá completando aí beleza se mudar a missão quatro horas da tarde eu entro aqui dou uma olhada e aviso vocês mas é isso já tô explicando para você já entrar aqui e começar a formar bastante frutinha porque a de comprar ovo se você tiver bastante frutinha você vai entrar ali comprar comprou os ovos suficientes só vim aqui resgatar a de chocar ovos também é fácil é só você clicar aqui tá equipando aqui o ovo eu vou ter que ir para aqui ó aqui ó um ovo vou tá mostrando para vocês ó como que funciona a equipe aqui eu posso equipar dois conforme você vai jogando você vai poder tá equipando mais ovos e ali ó é só você ficar de olho que nem ele quer um abraço fica aqui abraça quando ele encher a barra ali vai tá contando para a missão ela tá vendo aí ele vai chocar e coisa tem essa missão de chocar ovos tem a missão de envelhecer os pets a mesma coisa você vai coisando ele vai virar uma criança o neném criança adolescente adulto aí envelhece o pet vai contar a missão ali beleza são essas missão e a outra comprar aqui como expliquei sempre são essas três missão aqui quando vem aqui para pegar itens nesse jogo vou tá deixando aí galera todos os links aí quem quiser tá entrando aqui já e tá farmando aqui já aproveita aí para tá formando bastante frutinha porque aí você vai sair adiantado vai sair quatro horas então você ainda tem quatro horas porque agora vai dar meio-dia né tá quase pertinho da meio-dia então é isso aí galera todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau